E daí galerinha, beleza? Quanto tempo a gente não se fala, eu vou estar fazendo aqui hoje, lembra que a gente estava fazendo da casa inteligente? Faz tempo que a gente não se vê, então vou tentar fazer uma demonstração pra você aqui, continuando nossos vídeos que a gente fez um tempo atrás. Ah, eu estou um pouco ausente porque eu me mudei, né? Eu me mudei de Nova York, estou morando agora em Chicago, então eu ando um pouco ausente aí, como você deve ter percebido, né? Será que você percebeu? Eu acho que sim, né? Então, a nossa casa inteligente que eu comecei a fazer o outro vídeo do Alexa, você deve ter lembrado muito bem, funciona também com switches, se você tiver um interruptor desse aqui e quiser instalar na sua casa, um interruptor normal que acende, desliga a luz, um igual ao outro, né? É um pouco diferente, esse switch aqui, este interruptor, é um interruptor inteligente, funciona online, né? Então, assim, pra você fazer essa conexão, você vai precisar do cabo neutro, que é o cabo branco que corre da sua energia, o cabo preto que vem da sua caixa, então um preto e o branco, e o cabo, na verdade, que seria um travel, que seria um cabo que vai desta caixa até a outra caixa pra você ligar o outro switch, né? Então, seria um cabo branco, que é o cabo, o ground que vem lá de baixo, o branco, o preto da energia, e um que faz a viagem desse interruptor até o outro interruptor. Então, vou te mostrar aqui de lado pra você entender. Então, esse aqui, o meu azul que tá aqui, esse aqui é o que vem da energia, ele entra aqui embaixo, este de cima aqui, ele está correndo desta caixa aqui até a outra caixinha que está do lado de lá, o branco vai junto, vai embaixo junto lá, que é o neutro, né? O ground, se eu quiser, seria esse verde que tá aqui em cima, e o meu, como ele é uma caixa de metal, quando eu colocar essa caixinha aqui atrás, ele vai já ser ground, né? Ele vai tá como o terra, então o terra eu não preciso, mas talvez você tenha um cabo descascado que seria o terra, então, bem facinho. Então, esse é um switch que funciona normalmente, aí acende e desliga, mas é um switch que funciona online, então, você pode ligar e desligar do seu telefone. Então, estes cabos aqui vão pra um outro switch, na verdade, este é o que controla toda a luz, e ele vai pra um outro switch, que é somente dois terminais, entendeu? Então, aqui estão dois, o que veio daquela caixa, que é o marrom, e o que vai pra outra caixa. Então, esse cabo marrom veio daquela caixa que está lá que eu te mostrei. Este que está aqui, esse, que coisa é isso aqui? Esse meio bege, sei lá, isso é roxo, né? Esse roxo, ele vai pra outra caixa que está lá do lado. Então, funciona assim, esse vem com a energia, entra aqui e eleva a energia pra outra caixa. O branco, que é o ground, que não é o ground, o branco seria o neutro, né? É ligado na tomada de baixo. Funciona igualzinho o outro, mas você pode ver que esse não tem tanto, né? Ele tá apertado o parafuso aqui ainda. Você vê aí que eu não apertei os dois parafusos? Deixa eu ver se eu só consigo colocar ali pra você ver. Não vai dar, não, porque esses dois tem que ser juntos. Então, deixa assim, não vou ligar porque eu tô com uma mão. Então, esses dois estão com energia, na verdade. Então, esse interruptor aqui não é como aquele. Aquele lá tem quatro cabos, né? Quatro interruptores. Esse aqui só tem dois. Então, vem direto a energia, a energia vem no marrom e vai pra este cabo, que esse cabo vai levar pro outro, que está aqui. Então, vai levar pra este. Então, este também, mesma coisa. Você está vendo aqui, entrou o que vem de lá, que veio o marrom, que está trazendo energia. E este que está aqui é mais um que vai levar pra um outro interruptor. Então, são, na verdade, quatro interruptores ligados, né? Então, o branco, que seria o neutro. Então, marrom que vem de lá da outra caixa, trazendo energia. E este que vai levar a energia pra outra caixa. E o branco é o normal, é o neutro. E aí, ele termina o circuito nesta caixa aqui. Então, ele vem aqui o marrom, não sei se dá pra você ver muito bem. Entra o marrom aqui dentro. E aí, o branco, normalmente. Então, este aqui não vai ligar, porque o circuito está interrompido ali, né? Que a gente tirou. A gente tirou, sem querer eu tirei ali. Mas eles funcionam todos juntos. Então, todos estes switches, este aqui. Este chama Air On. Então, este chama que você vai adicionar. Veja bem que do lado não tem nada, né? Não é o que controla. O que controla é aquele primeiro que eu te mostrei. Este, simplesmente, é adicionar, né? Então, é um Air On, que vai ser adicionado. Este também é um Air On, que vai ser adicionado. Este aqui, mais um Air On. Também não é o que controla. Então, deste circuito inteiro, o único que controla é aquele que está lá. Veja bem. Olha aqui. A gente tem um outro Air On, está vendo aqui? Este aqui é um outro circuito. Este aqui é desta luz que está aqui. Você vai ver. Está vendo aí? Ela acende e apaga. E este circuito está ligado lá embaixo, lá naquelas três tomadas lá. Então, aquele lá é um de quatro, que na verdade traz a energia aqui para cima. E o Ground é o normal. O Neutron normal, né? O Ground, como eu falei para você, ele é quando a gente coloca na caixa lá. É um sistema bacana. Chama Z-Wave, se você não conhece. Mostrando para você. Eu já tenho alguns aqui. Então, dá para você fazer uma programação, por exemplo, no seu celular. Se você quiser ligar e desligar o seu interruptor, se você quiser tirar, por exemplo, se você quiser fazer uma programação para ligar as luzes às quatro horas da tarde, coisa desse tipo, você pode fazer simplesmente se você quiser. Chama Z-Wave. Você acha aí na internet. Então, está ligado este aqui. Eu vou te mostrar aqui com a Alexa. Você vai ver que eu consigo ligar, por exemplo, aquela luz dali, ó. Eu tenho a Alexa que está lá embaixo. E você está vendo lá a luz, né? Então, olha lá. Alexa, turn it off the chandelier light. Ok. Viu lá que ligou, né? Está vendo lá? Alexa, turn it off the chandelier light. Ok. Viu aí? Então, você pode fazer também. Então, esta luz aqui está ligada e eu chamo ela de hallway, né? Mas eu não tenho, não vai ligar porque está ligado aqui. Eu sem querer desliguei, não vou ligar. Agora, porque é questão de segurança. Eu não vou tomar um choque de graça. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. E a gente volta aí com mais alguns aparatos. Eu vou fazendo aqui. Eu vou colocar mais alguns. Eu tenho que colocar esta luz que está aqui. que não é ainda, não está no Z-Wave. Este aqui é um interruptor normal, não funciona online. Mas aqui em cima já quase todos são Z-Wave. Falou? Um abraço. Até mais.